e aí galera como é que vocês estão beleza vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí ensinar não na verdade eu vou mostrar como eu lavo minha moto e como eu deixo ela com brilho com aspecto de zero beleza eu vou antes disso eu vou mostrar para vocês aí o antes e o depois ó como tá o para-lama aí ó vou mostrar como tá motor o antes e o depois tá bem sujo mesmo bem sujo tem um produto secreto assista até o final que é esse produto aqui que eu comecei a usar e gostei dá um brilho monstro vídeo na moto esse produto secreto eu vou falar qual é o nome beleza então vamos lá aqui para o básico e até um tempo que eu não fiz esse que eu não faço esse vídeo cuidando da moto lavando a moto essa bucha aqui vai passar sendo a garagem aí beleza eu fecho aí pode deixar aí essa bucha aqui galera eu uso para lavar o tanque você vê que ela tá mais nova essa daqui eu uso para lavar as partes ali ó parte metálica então eu separo uma bucha para cada coisa a mesma coisa é o pano essa daqui eu uso para o tanque eu não vou usar a que eu uso no metal usar no tanque para não arranhar porque às vezes contém assim uma sujeirinha um negócio que a gente não vê pode arranhar a pintura aqui é o diesel que eu vou usar vou usar ali o detergente também então a primeira coisa que eu faço quando eu vou lavar minha moto tá aqui ó aqui é óleo diesel galera ó eu espalho nela toda aí ó toda para que eu uso óleo diesel para poder soltar mais a sujeira da moto beleza montar o para-lama como tá essa moto agora e como é que ela vai ficar depois vou dar uma encostada aqui porque daqui a pouco chega a gente esse vídeo tem que ser mais rápido e objetivo então como não tava antes como tá suja essa moto ó bom então é isso aí galera primeiro vamos lá que essa parte aqui também agora já joguei o óleozinho então primeiro jogo óleo diesel deixa fazer efeito aqui na moto nela toda só jogar no banco não essa parte aqui principalmente ó motor também óleo diesel tudo em tudo terminou de passar óleo diesel deixou aí fazer efeito aí de dois dois a três minutos e vai vir com a água galera não adianta você lavar moto cheia de sujeira cheia de barro que isso pode arranhar sua moto então jogue bastante água antes de esfregar com a bucha tire todo aí o resíduo de areia barro para não acabar arranhando aí molhou a moto toda já tirou o barro mais sujeira assim grossa vamos lá agora né agora vem a parte do e detergente detergente neutro é importante usou diesel tem que lavar bem velho para tirar o diesel tudo para quando a moto esquentar para não ficar não ficar fumaçando beleza vamos esfregar agora aqui a bucha que eu uso só para lavar o tanque o tanque a pintura né na verdade e aí pau na pau na máquina pai agora esfregar aí tirar esse esse óleo diesel tem que tirar bem como eu falei para depois que a moto esquentar não ficar fumaçando principalmente no motor você passou óleo diesel no motor tem que lavar bem para não ficar fumaçando essa bucha aqui já me perguntaram é onde é que você onde é que você comprou essa bucha aí eu comprei em casa de construção galera essa bucha aqui ó comprei em casa de construção quanto dia deve lavar moto é certo é importante lavar aí você que mora em região de praia que tem salito essas coisas aí é bom lá vão ver na semana você que mora em zona urbana aí pode ser aí você lava aí em 10 em 10 muitas das vezes a pessoa não tem tempo né tanta coisa para fazer eu mesmo tenho prazer de lavar minha moto eu quero que ninguém lave lá vai de qualquer jeito aparecer arranhado então eu mesmo gosto de lavar minha moto terminou de lavar pintura enxágua logo não deixa o sabão secar não não ficar mancha enxágua logo você vê que esperei aí o sol abaixar para poder lavar na sombra e lavar não só é barril que que seca velho seca o sabão e aí pode criar mancha parte metálica que agora motor tem gente que lava com xampu também é bom viu lá lá com xampu bom mas eu uso sabão sabão neutro negócio ela vai ter essas partes aqui é bom você tem uma uma escovinha e uma escovinha menor para lavar nessas partes aqui esses elo que tem aqui dentro do motor que aí suja meu amigo para tirar sujeira só com óleo diesel e wd também deixa esse motor brilhando aí ó começa a bengala tá suja até passar um sabão lá para cá agora vamos para jante também jante traseiro agora não tá aí ó a outra parte eu não vou lavar rapaziada a corrente hoje mas eu já fiz vídeo eu vou deixar passando na tela já fiz vídeo lavando a corrente lubrificando a corrente já fiz vídeo regulando embreagem regulando o freio também então quem quiser assistir dica de calibragem também coisas bem básica troca de óleo então você que não sabe quer aprender eu vou deixar minha playlist passando aí que tem todos esses vídeo beleza para você que não assistiu e continue no vídeo aí que ainda não acabou não essa parte aqui que eu não mostrei ó também se lava tira lá barro toda parte de baixo só vacilei porque eu não tô com a luva aqui que essa parte aqui rapaziada é bom lavar com a luva para evitar bactéria né velho que que a gente aprende aí que a gente tá passando um bocado de asfalto aí beleza terminou de de lavar jante de lavar mesa agora é só enxaguar pai pronto terminou de lavar moto motor terminou de lavar tudo aí os os parafusos também hora de secar terminar de secar ela toda aqui galera essa parte metálica também tem que secar aquele produto que tá ali ó serve também como antioxidante aí para as peças evitar né de enferrujar então vou terminar de secar aqui e eu já volto aí já para botar aquele produto lá secreto bom rapaziada depois de lavar secar aí como é que ela se encontra só só aqui já tá no grau só aqui já tá no grau só aquela já tá no grau a gente dela aí tá ali o motor o paralama agora qual é o produto que eu uso o produto secreto tá aqui rapaziada aí ó vaselina velho vaselina branca pelo menos aqui tá raríssima velho achar esse produto e eu vou mostrar para vocês aqui tá no barra aí eu vou mostrar para vocês a diferença que dá na pintura usando ela pega só a visão aqui ó ajeitar aqui ó pronto já passei um pouquinho só aqui ó passei um pouquinho só olha só a diferença do paralama vou até sair daqui tô usando esse saco aqui para não manchar a mão mas olha só a diferença galera ó pegou a visão beleza dá dá para passar aí olha a diferença galera ó chega tá me refletindo agora ó a diferença que dá ó ó o brilho que já deu aqui ó e aqui não tem ó aqui é sem ó como tá esse cinza ruim e aqui é com o produto aí beleza e nisso aqui pai já passa na moto toda toda o brilho que dá nesse negócio ó bom rapaziada esse é o resultado da vaselina aí ó me diga o brilho dessa moto aí se não tá com aspecto de zero me diga aí velho os capi olha aí ó ó grau 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 me diga aí lembrando que essa aqui é uma start 160 2017 tem motos aí o motor lá mostrar o motor tem moto aí 2019 que a minha tá mais era ainda ele que eu rodo todo aplicativo gostaram do resultado aí rapaziada e esse foi o vídeo de hoje quem gostou deixa o like quem não é inscrito tá chegando novo agora no canal se inscreva ativa o sininho toda semana eu tô postando dois vídeos se caso o YouTube não notificar vocês visitem aí veja aí na capa do canal que tem um dia e a hora que eu tô postando um vídeo novo eu também vou dar dicas aí do que analisar a moto antes de sair porque me pediram para ver isso aí tu vai olhar o nível do óleo olhar a embreagem olhar o freio olhar a injeção eletrônica ver se a moto tem algum problema o que verificar antes de ir para o trânsito me pedir esse vídeo eu vou fazer também então fica ligado e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do resultado deixa aí nos comentários enquanto em quanto tempo você lava a moto de vocês beleza aí o que vocês usam também de produto aí você que tem sua moto essa é a forma que eu lavo minha moto do brilho nela lógico que tem outros produtos que se usa também mas essa é a forma que eu lavo e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tamo junto valeu fui E aí